Jefferson Osmar Teixeira Ramão, de 25 anos, conversou com exclusividade com nossa equipe e emocionado, disse como começou a rixa entre ele e Anderson Patrício de Oliveira, de 27 anos. Eu sou casado com a ex-mulher dele, ele tem uma filha com ela e ele nunca foi um pai, ele foi um pai ausente, nem registrou ela, entendeu? E assim, ele sempre fazendo as coisas erradas e quando ele queria pegar, ele queria, pegava força e levava. O rapaz ainda diz que foi ameaçado alguns dias antes do tiroteio. Meteu o revólver na minha cara e falou, hoje você não vai morrer, mas você vai morrer semana em uma. Abalado, Jefferson, que já cumpriu pena por receptação, conta a versão do que teria ocorrido no dia do balhamento. Eu estava descendo a rua, ele saiu e falou, agora não vai resolver. E aí eu fui tentando falar para ele, calma, calma, vamos conversar, calma, calma. E aí ele sacou e atirou em cima de mim. E a gente trocou tiro e eu corri, ele correu. O advogado do rapaz destaca que não é possível, em primeiro momento, afirmar de que arma foi o disparo que vitimou a criança, mas vai entregar o revólver ao delegado e aguarda provas técnicas. O exame balístico, né? Vamos requerer também, junto ao delegado, tenho certeza que o delegado também deve proceder à reconstituição dos fatos. E aí nós com certeza chegaremos à verdade. A defesa trabalha com não... a prática dessa conduta não é verídica, não foi feita pelo Jefferson. Marcos Ivan também relata que o rapaz, suspeito de estar com Jefferson no momento do tiroteio, Valmor Martins Cabreira, de 26 anos, sequer estaria no local do crime. Conforme narra o próprio Jefferson, bem como Valmor também já comunicou essa defesa, que nem nos fatos ele estava. Simplesmente, momentos anteriores aos fatos, ele estava bebendo com o jovem Jefferson, em outro local. O crime aconteceu no bairro Dom Antônio Barbosa, o menino de apenas 11 anos morreu atingido por um disparo na cabeça. Matheus Garcia Cabral, de 11 anos, foi atingido por uma bala perdida. A criança morreu na hora.